Abertura Abertura Vai 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 Voo 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 Alisson Ele mandou pra trás, correu pra frente e recebeu na frente e recebeu na frente Mando o Abcê pra lá no face, puta, lança tudo gozo, mais vadia, batou, cruzado, voltou vai chutar, vai chutar, chegou o Neto GOOOOOOOL Abcê GOOOOOOOL O senhor sofre a defesa do Alisson agora ficou procurando pra quem guardasse e o chato Boa marcação dele vai ser pro Abcê o Alisson do Muna o que já passou e não mandou no meio vai chegar a marcação ali da equipe do Camaleão sofreu pro Calo e vai ser agora o melhor Abcê 2 3 3 4 1 2 3 3 Legenda por Sônia Ruberti